Bom, é isso aí, estou fazendo um jogo, dessa vez é papo sério. Curse Rounds vai ser um jogo estilo roguelike, com cartas que amaldiçoam o jogador a cada nova sala, que apenas após derrotar bosses, darão um bônus a ele. Se você gosta de um jogo desafiador, esse vai ser o jogo ideal pra você. A estética é sinistra, em pixel art 1-bit, e conta com histórias de um pequeno garoto que foi capturado por criaturas grotescas de seu soto, e agora basta você sobrever esses terríveis encontros. Bom, esse é meu primeiro devlog, meu nome é João Victor Kayan, também conhecido como Kayjota. Seja bem-vindos à doideira que é criar o jogo. A proposta é criar uma demo completa pra Steam, em aproximadamente um mês e meio. Pode parecer bastante tempo, mas além desse projeto estou trabalhando em outros dois jogos autorais. O Evershop, um jogo casual onde você coleta linhas e sobrevive o máximo que consegue. E o Eversiecker, um jogo casual de encontrar objetos escondidos. Se você quiser saber mais, fica ligado, que mais pra frente eu vou trazer algumas novidades a respeito. Além disso, dou cerca de 6 horas diárias de aula de criação de Unity, e preciso criar e editar vídeos aqui pro canal. E me virar com o resto de tempo que tenho com frilas menores. Bom, e é claro, e vive, se é que eu tenho tempo pra isso. Eu já trabalho com jogos há cerca de 3 anos e meio. Sou professor particular e já participei de alguns outros jogos lançados na Steam. Como Ghost Ascension, um jogo com uma pegada um pouco parecida. E o Push the Block, focado em puzzles. Além disso, tenho já uma certa bagagem com jogos de estilo. Por conta de alguns projetos pessoais que não foram pra frente. Além de assets que desenvolvo, pretendo quem sabe futuramente vender. Independente disso, vamos ao que interessa. O processo de criação desse maravilhoso jogo, que convenhamos, vai ser um desafio. Já que traz algumas cartas que mudarão drasticamente a forma que o jogo se comporta. Além disso, tenho o prazo apertado e claro, não posso decepcionar o patrão. É incrível o Tentacles Interactive, que me buscou pra realizar esse jogo. Então, bora lá. Como sempre, quando cria um projeto novo, já faça a organização geral do projeto. Como criar pastas, adicionar e remover assets, nomear o projeto, a empresa e demais informações técnicas. Além de, claro, fazer uma pré-otimização do que é possível nesse estágio. Nesse primeiro dia, trouxe também alguns assets da Game Guard, que é a minha empresa. Pra acelerar um pouco esse processo, como já tem inúmeras coisas prontas que fiz ao longo do tempo. E, bom, vai ganhar um bom tempo pra nós. A primeira coisa que fiz foi importar os assets de artes que já estavam disponíveis e separar cada uma das imagens pra eu poder usar depois no jogo. Gosto de deixar sempre tudo o mais organizado possível pra ganhar um tempo no final de contas. Senão, com o crescimento do projeto, fica praticamente impossível de trabalhar. E como nem todos os assets ainda estão prontos, tive que ir trabalhando com o que tinha. Terminando de fazer essa organização, comecei a trabalhar na parte de UI e interface do jogo. Optei por começar criando o menu principal. Criando os botões básicos pra iniciar o jogo, configurações e CE. Já deixei no estilo inicialmente proposto e depois de terminar a blocagem, ainda que apenas com as funcionalidades parciais, passei a blocar a parte da cena do jogo. Como a HUD de vida do jogador. O layout que serve também pra delimitar ali a sala. E algumas animações dos objetos de interface, como o coraçãozinho animado do jogador. Nos dias seguintes, voltei pra refazer novamente algumas coisas do layout do menu, com algumas coisas sugeridas pra alterar. E aproveitei pra adicionar essas partículas maneiras de olhos, pra deixar um pouco mais interessante o menu em si. Quando terminei tudo, parti para o jogador. Decidi começar com as animações. E haja animações nesse jogo. Acredito que dentre todos é o que mais possui animações que fiz até hoje. Praticamente todas as ações e elementos do cenário são animados. E haja coisa, hein? Finalmente, terminei e parti pra parte de programação. Foi um bom tempo até agora, hein? Comecei ali criando os atributos do personagem, separando o código em alguns componentes principais. Pra tornar tudo mais organizado. Nada de código de mil linha aqui, hein? Passo longe. Com a magia da edição e um bom tempo programando, finalmente fiz o personagem andar totalmente animado. E cara, olha só que coisa bonitinha. Próxima coisa foi fazer ele dar um dash. Uma mecânica importante pra poder se esquivar dos inimigos. Agora só faltou fazer a parte dele olhando pra onde está andando e com mais algumas linhas de código. Pronto. Agora sim está funcional. Por fim, só mais alguns ajustes pra deixar mais parecido com a movimentação proposta e feito. Bom, no vai e vem dos dias acabei fazendo algumas coisas. E claro, cabeça doido aqui esqueceu de gravar algumas coisas. Sorte para HD do PC. Que é haja espaço, hein? Nesse meio tempo, fiz uma base para o funcionamento dos inimigos. Geração de cenário, procedural, ainda que simples. Uma arminha pro jogador poder atirar nesses safados e colisão no cenário. Afinal, não dá pra você sair da tela andando por aí. Por fim, adicionei também essas portas maneiríssimas para quando o jogador passa de nível pra poder ir pra próxima sala. Mas que infelizmente foi optado por não ser usado mais pra frente. Então, acabamos descartando ela. Nesse meio tempo, também tiveram vários testes de interfaces diferentes. Parecia nada se encaixar muito bem na proposta. Então, continuamos mexendo no tamanho do mapa, posição e display de vida de personagem. Até finalmente encontrar alguma coisa ali que se tornasse mais agradável. A pedido da chefia, é claro. Depois dessas várias edições, foi a hora de criar um sisteminha de dano no jogo. Pra poder matar de fato os inimigos, levar dano. E já aproveitei também pra criar alguns dos primeiros comportamentos das criaturas. Essa mosquinha aí, por exemplo, dá dano em volta quando ela morre. Ou se chega muito perto do jogador. E olha, está sendo um grande desafio essa parte. Afinal, eu preciso vincular vários momentos específicos das animações. Pra poder realizar de fato esses efeitos no jogo. Afinal, a explosão não acontece exatamente quando a mosquinha morre. Mas sim em um frame específico. Assim como diversos outros comportamentos futuros. Ter uma estrutura de código modular e reutilizável pra poder usar em todas essas animações. De forma simples, hum... não é fácil. Então, estou optando por usar eventos da Unity. E algumas de animação. Vou dizer que não é minha solução favorita. Mas é o que eu consigo pensar até agora e comprar os orçamentos que temos. Com certeza o mais difícil pra mim é o meu perfeccionismo. Então, fazer da forma que acredito ser o mais correto ou perfeito possível é algo bem difícil, vou ser sincero. Mas pra projetos reais as coisas tem que ser, acima de tudo, funcionais. E, obviamente, entregues. Feito antes perfeito, como diz o ditado. Se não, nunca será possível entregar o projetinho no tempo que temos. Então, bora que bora. Nos próximos dias, implementei um sistema de pick-up no jogo, com script table objects. Um padrão que gosto bastante de usar na maioria dos projetos que eu faço. Acredito ser bem modular e interessante de usar. E ao invés de ter vários prefabs na Unity, você tem um prefab só de pick-up. E o que basta é mudar o script table pra poder mudar a aparência e os efeitos que ele faz. Vou dizer que é bem show de bola ver isso acontecendo. No final de contas, esse sisteminha acabou sendo deixado de lado e descontinuado. Mas tô deixando ele guardado pra quem sabe se mudar futuramente. Pelo menos até a demo ser lançada, vou deixar ele guardadinho aqui. E caso realmente não vá pra frente, vou acabar removendo. Afinal, não dá pra deixar coisa inútil no projeto. Além de deixar ele mais pesado, é bem mais difícil de organizar e encontrar o que realmente você precisa encontrar. A última coisa que adicionei foi essa animação do Area Clear. Que vai aparecer quando derrotar os inimigos da cena. E, bom, foi o que consegui fazer nesses primeiros 15 dias. E apesar de ter tido bastante mudança no meio do caminho, acho que o progresso foi legal. Deu pra fazer bastante coisa e mesmo que mais lento do que eu gostaria, por questão de quantidade de animações, tempo livre que tive até então, acredito que esteja com resultado satisfatório até o momento. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro devlog aqui do canal e desse projeto. Pretendo lançar mais alguns ainda ao decorrer do projetinho. E quem sabe, né, a cada uma ou duas semanas vai depender mais ali do tempo livre. Mas espero que tenham gostado e que possa ter sido útil aí pra vocês, sabendo como é esse processo e, quem sabe, possa te inspirar a começar o seu projeto também. Pero de coração que se você tenha gostado, deixe um like e comente o que gostei de ver no canal. Aos pouquinhos vou fazer de tudo pra ele dar certo. Vai demorar, vai ser difícil, mas tenho certeza que vai dar certo no final. E com certeza vou ficar muito feliz de saber que tenho pessoas que estão do meu lado pra que isso aconteça. É você apenas um clique ou uma mensagem de apoio, mas acredite, esse pequeno gesto pode fazer um dia pra alguém que tá começando como eu. Então, de qualquer forma, é isso aí. Até a próxima. Valeu. Falou, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau.